Dentro d'água, dois atletas talentosos e que a cada braçada buscam novos desafios. E fora das piscinas, um técnico acostumado com o sucesso. É assim o triatom piauiense, que aos poucos vem conquistando um brilho maior no cenário nacional e que já conta com participações em competições regionais e internacionais. A gente montou todo um esquema, toda uma planilha visando essa competição. A Eris, por exemplo, e eu, nós vamos competir agora o campeonato piauiense de triatlo, que vai ser no Luiz Corrêa, agora dia 6. Então, o treinamento está voltado a essa competição, que o rendimento apareça nessa competição. Já o Lucas, ele está treinando para o campeonato mundial. Ele vai usar esse campeonato mundial, esse campeonato piauiense, como forma de preparação e assim a gente poder ver como é que ele está nadando, pedalando e correndo. Para que ele possa chegar bem em Chicago e competir de igual para igual com os demais. Essa triatleta especialista em nado livre tem os melhores tempos em sua categoria e lidera o ranking no estado. Agora foca a segunda etapa do piauiense depois de desistir de participar do mundial por falta de recursos. Eu fico muito triste, eu me desanimo até um pouco, mas eu tenho esperança. Porque aí vem outras competições, eu tenho esperança de me sair bem melhor, conseguir patrocinadores para tentar viajar para outras competições. Isso é um esporte mesmo, né? É uma competição, uma competição a cada dia, levanta a cabeça e segue. E agora, qual é o teu foco? Meu foco é agora, no final de semana, o piauiense de triatlo. Depois desse, só no final do ano, o terceiro campeonato. Aos 18 anos, Lucas Reis sabe bem o que quer. Participando pela primeira vez do Mundial de Sprint em triatlon, o triatleta conta os dias para o desafio, que acontece em Chicago no fim do mês. Meu foco mesmo é o Mundial. A gente vai tentar ajustar aqueles detalhes que precisa, né? Para a gente fazer bonito lá no Mundial.